Ai Deixa eu ver se o Odd tá saindo, calma aí Davi, tá aí O que que tava acontecendo com o seu fone? Mal contato? Ele é a compilha? O que que foi isso, cara? Mas o que que é isso? O Davi Cê sabe os mods no Minecraft? Cê acha que eu Devo Deixar o mapa de Algum mod? O de móveis eu acho que não, né? Seria bom se esse de zoológico Ele spawnasse os mob Não, acho que eu não vou ativar nenhum não, velho Não vou não Eu vou deixar desativado Os ativos aqui É só esse normal Sobrevivência Tá? Eu vou deixar desativado Seria bom se, tipo, quando eu comecei a jogar Minecraft, ao invés de eu criar um mundo criativo, no modo criativo e começar a construir um monte de construção aleatória pra fazer uma cidade, eu tivesse iniciado um sobrevivência. Ah, eu estaria pro player no sobrevivência. Ok, estou debaixo da água. Ok, todo mundo. O que é isso? Tá bom. Calma aí. Eu acho que eu vou, finalmente, começar a jogar no teclado. Não hoje. Hoje não. Mas amanhã. Tá entrando? O Davi, está aí? Davi morreu. Tchau, tchau. Tchau. O Davi caiu, eu acho. 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 Tá. Aí, tô te ouvindo agora. O videogame? Caraca, quanto tempo tem esse videogame? Hã? Sim, o meu também, mas velho, como é que esse Xbox... É, o meu é mais velho que isso, mas não tá tão ruim. Não, eu não sei se é mais velho que isso, eu acho que eu tô desagerando. Não, eu não mudei nada. Só eu ativei a coordenada que é importante. Re-iniciar. Tá. Mas se seu videogame desliga do nada simplesmente com Minecraft, com GTA, seu videogame sai voando. Não, eu não sei se é mais velho. Não sei se é mais velho que eu tô desagerando. Não sei se é mais velho que eu tô desagerando. Ok, já tem bastante bioma em volta de mim. Por que até agora a minha barra de fome não desceu? Não, eu tô no modo normal. Não sei se é mais velho que eu tô desagerando. Ai. Ai. Ô Davi. Calma aí, peraí. O nível de nobice de quando uma pessoa começa a jogar Minecraft. Cê sabe que a pessoa é noob quando ela tem medo de entrar em caverna. Eu quando eu comecei a jogar eu tinha velho. Por incrível que pareça. Tchau. 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 Oi! Oi! Ah! Olha ali o camperzinho! Só esperando eu passar perto! Ih, eu tô longe! Ai! Desce aqui! Desce aqui! Desce aqui! Desce aqui! Como é que me ia acertar? Putz, eu precisei de comida! Ai meu Deus do céu O que eu tô arrumando da minha vida Como é que eu entro dentro de uma caverna Eu não pego comida É aqui Diblei o esqueleto É eu sei que ele não consegue sair dali Que susto da vida Nossa véi Foi mal A gente já peguei a monoria Percebi de comida Eita eu peguei Cadê minha fornalha Minha fornalha tá aí Os ferros já tá pronto Ah é aqui em cima Não Tá Eu vou pegar aqui pra você Calma aí Aguenta aí Peraí Tó Cadê você? Cadê você? Aqui Aqui, ó Eu vou lá em cima pegar a comida Eu não morri? Não Como é que eu caio nessa caverna aqui? Como é que eu caio nessa caverna aqui mesmo? Você pegou a craft table? Ah, então deixa lá Vamos sair daqui Não, vai pelo outro lado Não, tá doido? Não, tá doido Não, tá doido Foi por aqui não É Foi? Você caiu dessa altura Ah, consegui aqui, ó Ah, consegui aqui, ó Putz Ó, ó Ó, ó Você sai de perto, rapaz Não, Davi Não Ele Você vai brigar com o Creeper dentro da água Boa Boa É Ah, a vida é o de menos Eu não consigo correr Eu não consigo comer Eu não consigo encontrar nenhuma comida É Eu vou pegar carne Carne e pôde Ah Ainda tô levando dano pra piorar Eu tô com meus ferros aqui, né? Calma Não, eu sei as coordenadas É só eu voltar pra cá Não, eu sei as coordenadas Fazer o quê? Eu vou pegar Calma aí Sabe onde é que eu tô? O Xbox Respira Não Aô Enderman Puxa Nossa senhora Eu nem vi Coordenada Novecentos e poucos É só pegar de volta É pra cá Caraca O delinquente Eu nem vi Onde é que ele apareceu Tô em cima da montanha Aqui, ó Pra trás Isso Aqui, tô pulando Nossa pangaria Falei montanha Ai Ué Um quadrado ali Parecendo que alguém usou Barra-fio Caraca Eu não lembro disso aqui, não Deixa eu ir lá Pegar meus loot Aqui, ó O pântano aqui Olha aí, ó Aquele esqueleto pequeno Aquele esqueleto lá Não, esqueleto não Um zumbi que me matou Eu achei que ele era o grande, véi Olha Ele tinha aparecido só a cabeça Mostrando E do nada ele pulou E me acertou Foi um hit só Sim, eles são muito rápidos Difícil de acertar O desgraminha Ele já tá lá, ó Me viu Pior que ele tá com a minha espada Eu que preciso de ajuda Eu não sei Não, onde é que você morreu Ah, não Ô, Davi Você bateu nele E o zumbi pulou até eu O zumbi pulou pra ir em cima de mim Qual é, Davi? Ah, não, véi Caraca O esqueleto com a roupa inteirinha de couro Eu penso que você irá Um sexe esqueleto com a roupa inteirinha de mudar Aqui é uma galinha, já vou matar ela Os itens estão ali O que foi? Pera aí Ah, sério que eu caí com um zumbi debaixo da água Ah não, sai Não vou morrer pra tu não Ih, uma espada aqui embaixo Ai, ai, eu achei que eu tinha morrido Caralho, eu morri Olha a minha vida Se você peidar em mim, eu morro Boa, tá com você Valeu, você não pegou Em cinco minutos ele some Ah, um esqueleto, olha ele com a minha espada Olha aí, que ladrão Ah, esqueleto, tu para com isso, rapaz? Não vai cair na porrada aqui Ai, vai me acertar Ah, tá Sopa Você pegou sua picareta e essas coisas? Ah Tá Tá pronto já Eu esqueci Tá Uai Eu vou comer aqui, mas É, deixa eu ver o que é seu aqui Esse aqui é o meu Eu preciso de lã Meus ferros Tá aqui, né Minha fornalha Tá tudo certo Lamento, galinha Eu juro que um dia eu vou virar vegano No Minecraft Aí, já estamos no deserto Ok Esses biomas aqui É bom Tem cada mundo ruim Que eu já encontrei Que você não tem nem ideia Tô aí, daqui ó Tô bem aqui O bom é que eu recuperei meu mapa O resto não é tão importante A gente precisa de lã Depois eu pego essas areia Porque vidro agora não é importante Os coelhos se camuflou Lembra as coordenadas, hein Tô aqui, ó Se a gente ficar muito longe um do outro A gente some Meu Deus Eu não vou descer aí, não Qualquer pulinho Eu tô com dois corações, velho Eu não devia ter vindo pro deserto, mas Tô com fome Você tem comida aí? Se eu sei conseguir comida Ah, por que eu não matei os coelhos? Calma aí Eu não consigo nem correr Aí, vamos descer na água E matar os peixes Mata lá Não, peraí Não, não, peraí Valeu, obrigado Pega Se tá com o que você precisa comer aí Vai pegando os peixes Eu vou colocando aqui na fornalha É, que é a minha coisa fazer Isso aqui Não, que eu vou usar esses ferros É, cadê aqui? Já já eu pego uma picareta Pra você aqui De pedra? Ah, tá Eu também tenho Calma aí Calma aí E aí A Você já quepper Ferro Ferro Ué, aquelas ouvidas estavam ali? Você tem um ferro? Cadê você? Aqui. Deixa eu pegar lá. Ó. Você coloca lã no meio do caminho, velho. Valeu. Hã? É essa que refeitei o que está aí para ficar para você. Pedra? Não, mas vai dar até aqui perto, eu acho. Tchau. 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 Se táxou o mapa? Não, fica aí, fica aí, vai pegando as comidas, eu tô pegando comida aqui, eu vou voltar pra aí. É, eu tô com cama aqui, trancou, se tem aí? Aqui. 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 Eu vou só andando até aí, não vou correr pra não ter que gastar comida. Calma, tô aí, eu tô, tô levando comida, valeu. Valeu. Tô. Pega essa fornala aí pra si. Coloca aí. Eu sei, ele apareceu na minha frente aqui. Bora meter a porrada nele. Quando você vê ele, o mercador, você vê um mercador, você vê duas coleiras. Oi. Olá. Você pegou lá as fornalhas e essas coisas, né? Você deixou as coisas lá. 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 Eu deixou as coisas lá. Nenhuma vila foi detectada. Ok. Aham, que beleza. É... Pra mim descer eu tenho que estar preparado, né? Aham. Aham, que beleza. Ah, você tá zoando. Logo de cara. Caraca. Eu mal cheguei e já dei de cara com o diamante. Ainda bem que o David não tá aqui. Ele já ia querer. Ele teria visto primeiro que eu, ainda bem. Deixa eu fazer um negócio aqui só pra Nenh... Não correr o risco. Nossa, olha o tanto. Não vou contar pro David, vamos ver que ele vai ficar. Já vou logo pegar o bisílio. Ah, você tá aí. David, você tá aí? Tá. Por que não? Eu tô numa caverna. Não, numa... Ah, tá. Mas eu não sou a medida que você tava. Eu não pensei nisso. Eu tô numa ravina. Então, tamanho. Tá me vendo? Você já desceu aqui? Oi? Aham. Quer mais ou pronto? Não, quero mais não. Obrigado. Tu quer sopa, David? Ué, quer que eu mande pelo correio? Até chegar aí eu não garanto que ela esteja boa não. Aham. 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 É que descer praça é meio estranho. Nossa senhora. Quase. 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 E logo de cara Não sei Você desceu aqui mesmo? Você tá na parte mais fundo Ou você tá na parte de cima? Do meio é a altura A minha é 12 Nossa, eu tô muito cagado A minha é a Davi, vem cá já que eu tô Aqui Fala Fala Eu tô Eu tô num lugarzinho aqui Vem que eu quero te dar uma picareta Vem cá, cadê você? Só você pular Tô tentando entender o que você fez Deixa eu pegar o mapa Ô bosta, deixou o mapa lá em cima Você não pegou o baú meu que tava lá em cima não, né? Eu deixei um baú lá em cima Por garantia Tá Tá Eu tinha que ter pegado E eu tô subindo Tinha água Tinha água por onde eu entrei Bastante água Só se pular onde é que tem água Você vai chegar onde é que eu tô Vou falar que desceu pra baixo É meu, né? Não faz sentido É, faz sentido Total sentido Mas Ah, nada Eu já tô entrando aqui Onde é que tem uns carrinhos Tinha que ter colocado a tocha Pra iluminar, né? Porcaria Aí, tocha É, isso aqui vai precisar? Não Vai ocupar meu inventário Isso aqui não Vou colocar uma tocha Onde é que eu tô Caso você passe perto Ou você vir Onde é que eu tô Coloquei uma tocha Tem, se você vir Uns blocos Indo de um lado Pro outro Foi onde é que eu passei Sério que eu fui tão burro Desse jeito Pelo amor de Deus Eu tô na 18 Aí, agora eu tô na 23 Eu acho que eu tô no mesmo lugar Que você tava Tem algumas tochas aqui Mas eu acho que é do Coisa mesmo Tá Tá com o mapa Até agora Você não viu Manique Agora eu tô na 26 Eu vou olhar Na 25 Se você vir Uma Tocha Seguida É por onde eu passei Sempre coloca a tocha Na sua direita Viu Sempre na sua direita Pra eu saber Onde é que você passou 25 24 Não, 23 Tô indo pra porta Da caverna Chegou a SMV É Agora não é possível Porque você não vai conseguir Me ver daqui Quais são Suas coordenadas Não As três Nossa Nossa Você tá longe Fala a sua primeira coordenada Você não tá perto não 23 23 Aham Que barulho foi esse 24 24 Opa Eu vi só sombra Não sombra não Do esqueleto Cadê a cama Cadê a cama Tô tretando com o esqueleto 25 Você tá me vendo Pelo mapa Ah tá Você tá perto Pelo menos Quais são Suas coordenadas No meio Suas coordenadas De altura Tá Não tem como Você tá em cima De mim Eu tô no meio Da ravina Em cima De mim Eita A slime Cai Não tá Não tá Não tá não Não tá não Não tá não Não posso ficar aqui não Só tomar uma flechada aqui Não Você é o que eu menos Tenho Ai 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 Nossa não Esplodiu o baú Vai até a superfície Sobe até lá em cima E tenta encontrar o meu baú Vamos subir lá de novo E vamos Se encontrar lá em cima Tô na camada 24 Ah tá subindo Beleza Eu vou subir também Qual a sua primeira coordenada Tô na camada Já tô na superfície Procura meu baú E o meu craft table Não ainda não Você encontra meu baú Sua terceira coordenada É menos Sua terceira coordenada Tem um sinal de menos Não Eu vou pegar meu mapa agora Tá agora você fica parado Você tá na superfície Né What Como assim Você não falou que tá na superfície Então como é que você Tá fica Parado 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 mesmo Não se mova Você tá perto de um lago Sim Um lago pequeno Qual a sua coordenada De altura Sessenta e sete Você Não Não é possível Você tá invisível Você tomou alguma poção Que Não Mesmo se você tivesse tomado uma poção Era pra mim Tô te vendo Ah Você tá numa caverna Então como é que Sua Então como é que Sua Sua coordenada Do Do celular Tem uma ravina Não é possível Fica parado Não Fica parado Parado Aham Ah o Tantanzon É óbvio Já entendi o motivo Nossa eu sou mais lerdo E você também Quando a gente vai pra beirada do mapa A gente vai pro canto do mapa A gente não consegue saber onde é que a gente tá Tá vendo a minha seta branca Aqui ó O meu Aqui eu Tá Você tá vendo a minha azul Vai pra esse rumo que eu tô Segue Vai andando pra frente Ai meu Deus do céu Você tá pra cá Você tá pra cá A minha primeira coordenada é 1757 Eu sei que você tá longe de mim 1757 Davi olha lá no mapa Pra que rumo eu tô virado É Você tá indo pro lado errado tá Você tá virado pra trás Davi vai Vai pra trás Pra trás 1767 Aham É vai nesse rumo Exatamente nesse rumo Só pra frente Vai só pra frente Não Pra trás Pra trás Davi Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus do céu Davi você não conhece o Minecraft Não Não tô não Vai pra trás Coloca sua câmera pra trás Pelo amor de Deus Eu tô na mesma coordenada 1763 De altura 64 64 64 Davi mexe a sua tela Pro lado Esquerdo Mais um pouquinho Aí Nesse rumo Vai reto Só aí Vai Segue reto Segue só reto Não vai pro lado não Vai só reto Não vai pro lado não Vai Bran Não vai pro lado não Ah, ah, ah Ah não O que anja Tem. O que você fez? Você morreu? Qual é a sua coordenada? Sua primeira coordenada. Qual é a sua primeira coordenada? Qual é a sua primeira coordenada? Primeira. Nossa, você tá longe ainda. Vai só seguindo reto. Sua coordenada tá diminuindo ou aumentando? É, você tá indo no rumo certo. Era isso que tinha que fazer. Caraca, mas você foi muito longe, velho. Você sabe como é que o mapa funciona? É, então é por isso. Isso. Pronto. Beleza, você agora saiu do canto do mapa. Você saiu do meu canto do mapa. Agora é eu que tenho que te achar. A sua coordenada é primeira. Eita, peraí. Você já passou de mim. Tá. Você seguiu reto de mim e passou da ravina. Você já passou da rapina. Mas tudo que você fez aqui é o mesmo. O que você fez aqui? Você já passou a ver? Você não começou? Deixa a palavra. Se você fez aqui. O que você fez aqui? Você fez como um empadfo. O que você fez? Eu não sei. Eu não sei. o que é não tá vendo mesmo o inventário eu tinha abrido o inventário ah tá, achei que você tava falando por causa da live você não tá andando reto não né você tem um mapa ainda quando eu sair do canto é porque a gente tá quase perto tá bem perto do outro quando eu sair do canto tá diminuindo já tô na 1600, agora eu vou pra 1500 primeira coordenada é agora a gente vai agora você tá aqui na frente tá na minha frente vem no meu rumo agora, você aí, hello olha aqui vem cá eu tô vem pode presente aí você pegou lá, né ô, valeu nossa segue reto aqui comigo que a gente vai chegar na ravina nossa obrigado não, agora só falta o cavalo que eu já tenho ah não, a cela eu não tenho falta só a cela eu tenho você pegou a sua, né vai ver você pegou a sua, né tá 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 ah tá top é o que eu tenho que eu tenho Dei um. É o que eu tinha. Dei. Os 33. Como que não tá aí? Dei sim. Então ficou lá atrás. Não, você pegou. Ué. Então você colocou aqui? Aqui, Davi. Tá aqui, ó. Oh, meu Deus. Tá na fornalha. Ah, você tá dormindo, né, velho? A gente tem que ir pro Nether. Vamos logo, ó. Aí. Ah lá, o que eu tinha feito pra você me achar, ó. Aí aqui, vem cá. Ah, um isqueiro. Valeu hoje. Eu já vou lá pegar a obsidian. Tá aqui na frente a ravina. É só você ir procurar o meu baú. Já vou descer na ravina. Tá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Oi, tô aqui. Olha como eu tô. Hello. Tem que deixar organizado, né? Não pega nada. Não pega nada. Isso aqui não. Pega ferro. Pra mim, por favor. Pra mim, por favor. Pra mim, por favor. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei. 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 Cara, mas o que que é isso? O bosta errei. Que? Será que não vai dropar, né? Não vai, não. 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 Não vai, não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Tá vendo um buraco quadrado aí? É, ué, como assim? Eu achei oito bloco. Vai colocar nas coisas que você acha que você acha que é importante que não pode perder dentro do baú. Aqui, o que eu achou que é assim? What the hell é? Não vai, 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 não vai. Não. 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 Ô bosta. Ah, peraí, eu tô pegando obsidia. Eu tô errando tudo, meu deus do céu. Ah, que porcaria. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Meu deus, quase que eu já era. Tô voltando. Ah, peraí. Ah, peraí. Você já tá full ferro. Oi. Ahn? Ai, meu deus do céu. No PC? Ô Davi, eu vou sair aqui e amanhã nós joga. Vai rapidão. Eu tenho três obsidia. Pega aqui. Aqui, ó. Pega aí. Por que você colocou mais uma cama? Pega aí. 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 Pega aí.